Eu fiquei sabendo que vocês foram muito bem tratados, então muita sorte aí sua e do Denis. Olha, eu sempre fico de fora, né? Vamos falar a verdade? Mas agora vamos conferir como que foi essa viagem que a Cintur proporcionou aqui pro Ego Time, direto levando o pessoal lá pra Campina Grande. Roda aí! Uh! Bom dia, galera! Olha só! Bom dia! A gente começa o vlog hoje, um sábado diferente. Diferente? Vai ser um vlog! É, a gente vai mostrar pra vocês o ônibus do forró. Campina Grande, vai passar a ordem em Campina, né, Paula? Isso, por fim dos festejos de unidos, porque a gente merece muito pra mostrar tudo pra vocês. Inclusive, uma das nossas paradas vai ser lá na Vila São João. Tô super animada pra reviver esse velho, esse vilarejo tão bonito. Pois é. Um cenário maravilhoso. A gente vai fazer vários poses também, né, Denis? É, e a gente não vai sozinho pra você vir com a gente. Vamos! Vem! Ó, que organização, galera. Sem falar do pão de queijo, bolo. E um piscar, a gente já tá onde, Paula? Primeira parada, a Vila do Artesão. A gente vai conferir e gastar um pouquinho, né? Gastar? Tem dinheiro não, hein? Ah, tem o dinheiro sim. Ele vai abrir o bolso hoje. A gente vai conferir tudo, pessoal. Os artesãos daqui. Vendem muita coisa linda. Eu já tô animada. Eu tô louco pra mostrar a vocês as coisas que tem aqui. Ó, olha essa decoração, Paula. Essas bandeirão, elas são tudo lindas. Capricho só, né? Ah, então vamos conferir tudo. Eu amo o seu jogo. Coisas que a gente precisa mostrar. Que é Paula fazendo o book dela aqui na Vila, ó. E aí, tá gostando, amiga? Tô gostando, tô aproveitando cada cena da Vila. Pode passar, amigos. Ó, Vila do Artesão. Gente, cadê nossos apresentadores da Rede B? Olha eles aí. Meu Deus, que bagaçada. Ó, chegou um dos melhores momentos que nós estamos aguardando. Vamos andando que eu tô com fome. Ele também, ó. Mas o pessoal da Cintem preparou uma vez especialmente pra toda a equipe. E a gente chegou numa hora da dia. Vamos saborear e ao mais. Com o som de um forrozinho, né, Paula? Olha o clima, olha aí. Ó. Solzão. Chegou a hora agora, Vila São João. E sem falar que tem projeto 1, né, Paula? Tem, ó. Filho de alimento pra ajudar. O pessoal da Cintem legal. Até o alimento, ó. A gente trouxe pra ajudar na causa social. Mas agora é o roteiro da programação que eu mais espero. Essa Vila São João. Vamos dar a energia do almoço dele. Bora! Metade do rolê já, 5 horas. Daqui a pouco a gente tá indo embora, né, Paula? E aí? Ai, que pena. Passou tudo tão rápido. Mas a gente aproveitou tanto, tanto, tanto que agora quer voltar mais. Olha essa paisagem. Olha que lindo. Perfeito, amiga. Quer voltar de novo? Eu quero. Aí a gente faz mais vlog. É isso aí. Tchau, até a próxima. Olha só, que viagem, hein? Olha, vocês aproveitaram bastante. Gostei de ver. E mais, eu quero estar na próxima viagem. Não é a primeira que o Cintur leva o pessoal aí pra algum lugar. Já teve canavial, já teve outras coisas. Então, pessoal do Cintur, me inclui na próxima, por favor, que eu também sou filho de Deus. Eu também quero aproveitar o momento.